Em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens, Lucas capítulo 52, versículo 52 E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens, Lucas capítulo 2, versículo 52 E crescia Jesus em sabedoria, em graça e em estatura, diante de Deus e dos homens, agora vocês conseguem? Vamos lá E crescia Jesus em graça, em sabedoria e em estatura, diante de homens e Deus